Boa noite, Fernando Santos. Creio que tenho que esperar aqui um bocadinho pelo microfone de sala. Só aqui um compasso de espera para podermos colocar a primeira pergunta ao selecionador nacional. Agora sim, boa noite, Fernando Santos. Cristiana, quero usá-lo em direto para a CIC Notícias. Mas Portugal estava claramente em vantagem esta noite, desde logo por estar a jogar em casa, com perto de 60 mil adeptos. A Sérvia mostrou mais que queria ganhar este jogo. Portugal viu-se que o empate chegava. Como é que justifica que uma equipa desta qualidade faça este jogo perante o seu público? Sim, justificação não tem. Portanto, em primeiro lugar, o que temos que fazer é, obviamente, assumir a responsabilidade. E eu, como treinador, que sou o principal responsável por aquilo que não conseguimos fazer. É evidente, a Sérvia conseguiu ser melhor em muitos momentos do jogo. Nós não pensámos no empate, isso não passou para a nossa cabeça. Nunca falámos de empatar este jogo. Sempre montámos o jogo para poder vencer. Sempre foi nessa perspectiva. Aliás, entrámos nessa disposição clara, a pressionar alto, a tentar encontrar logo a forma de poder fazer o golo. E até o conseguimos fazer, não é? Depois, a partir daí, começámos a sentir, na realidade, muitas dificuldades. A circular a bola se é muito atrás, a baixar as linhas, a baixar muitas linhas. Houve vários períodos, no momento da primeira parte, em que tivemos quase a defender nos últimos 30 metros, o que não é normal na nossa equipa. Obviamente, terá havido algum mérito do adversário. E houve. na disposição que colocou no jogo, não só a disposição em termos de vontade, porque os meus jogadores tiveram todos muita vontade e não parece que seja por aí. Agora, eles jogaram a 4 no meio-campo, mas um 4 que era 2-2. Era tipo um quadrado, quase que um quadrado, uma espécie de rompo, que nos criou algumas dificuldades. Eles já tinham jogado lá, assim, no jogo da primeira mão, depois na segunda parte, porque na primeira parte jogaram como jogaram aqui agora na segunda parte, num 2-1-2, que era diferente. E eu tentei chamar os jogadores, porque o Tadites estava sempre sozinho, conseguia sempre receber a bola, tentei chamar os jogadores para agrupar 4 jogadores no meio-campo, para que, na realidade, bloqueássemos aí o meio-campo. Porque atrás não precisávamos ter mais gente, tínhamos dois centrais só contra um avançado, e os nossos laterais podiam bater com os laterais. E, portanto, chamei os jogadores para tentar retificar esta questão. Melhorou, foi melhorando um pouco, mas nunca foi tão convencente. O Bernardo foi para dentro para podermos jogar ali, na realidade, numa situação diferente, com mais um losangulo, um 3 no meio-campo, que nos permitisse, na realidade, encaixar ali no adversário, ganhar a bola no segundo terço e, a partir daí, poder desenvolver alguma situação de ataque. Mas o que é verdade é que tivemos dificuldade, principalmente em termos ofensivos, tivemos muita dificuldade quando conseguimos sair, e às vezes conseguimos sair até criarmos alguma situação. Por exemplo, se o Cancelo, a única vez que na primeira parte conseguiu chegar à linha de fundo, até criou uma situação, foi mesmo acabar o jogo, numa situação de perigo para o adversário. Mas, pronto, a Sérvia controlou mais o jogo, criou, na realidade, uma outra situação, fez um golo. Ao intervalo, tentei retificar, perceber o que estava a acontecer. E eles mudaram também para dois avançados. Portanto, aí, a nossa forma, o nosso rombo, obrigou, porque aí, obviamente, já não precisávamos dos quatro, pudemos encostar o Danilo mais atrás, porque a ideia era explorar também os corredores laterais, porque eles atacavam muito com os laterais, mas nós também tínhamos que procurar, obviamente, surpreendê-los aí pelas laterais, subindo o nosso jogo. O jogo ficou um bocadinho mais equilibrado, direi eu, principalmente em termos das ocasiões, porque criámos também duas ou três avanças situações, uma do Renato muito boa, que se fizesse o 2-1, estaríamos aqui a falar outra história, mas o que é verdade é que o jogo não foi bem conseguido, não foi bem conseguido, globalmente não foi bem conseguido. E, portanto, temos que pedir desculpa, obviamente, criamos, os portugueses estão tristes, não estão mais tristes que nós, mas estão, pelo menos, tão tristes como nós, mas a minha equipa vai estar no Campeonato do Mundo do Catar, isso é garantido. Vai a disputar um play-off, o que não é habitual. Não é habitual, pelo menos comigo nunca fomos a um play-off, mas já Portugal já teve três vezes um play-off e três vezes se aparou para as fases finais dos Campeonatos da Europa e do Mundo, e, portanto, vamos mais uma vez. Eu próprio, e também já me aconteceu, já tive que uma vez disputar um play-off e então eu emclassifiquei para o Campeonato do Mundo. Boa noite, Henrique Mateus da TV. Pergunto-lhe se preocupa as dificuldades demonstradas pela equipa nestes últimos dois jogos e que explicação é que encontra, no seu entendimento, porque é que uma seleção com grande qualidade individual não consegue impor o jogo coletivo? Sim, no jogo da Irlanda, posso compreender e é mais compreensível, não é? É uma equipa que, em conjunto, praticamente nunca jogou, não é? Vários jogadores com qualidade, com muita qualidade, mas que tiveram um treino ou dois treinos e, portanto, obviamente que tu, eu, treinador, e confio muito neles, acredito sempre na qualidade deles e na capacidade deles de jogar e acredito que mesmo aqueles que jogaram com a Irlanda podiam fazer melhor, mas é normal, normal no sentido de que, não tendo estas ligações, que as coisas tenham ali mais alguma dificuldade. Portanto, no jogo da Irlanda, acho que podíamos ter feito melhor, muito melhor, mas ainda posso dar uma... Tenho alguma atenuante em relação a isso. Estes que jogaram hoje, a equipa que jogou hoje é uma equipa que já joga há mais tempo, portanto, tem mais noção. É verdade que nós devemos ter que encontrar aqui uma solução. Temos sempre alguma dificuldade, não é só de hoje, mas temos sempre alguma dificuldade quando o adversário joga a três centrais, colocam-nos sempre algumas dificuldades os adversários a três centrais. Por isso, eu disse, e ao intervalo foi isso que eu disse, deixávamos dois avançados lá sempre permanentemente, não era preciso baixar, eles tinham sempre três defesas, portanto, dois lá na frente, os laterais a bater com laterais e a partir daí era fluir o jogo e conseguiu fazer a bola circular de flanco para flanco, que foi aquilo que lá na Sérvia fizemos muito bem. Nós fizemos dois golos na Sérvia com variação de flanco, bola a um lado, bola ao outro, cruzamento, golo. Hoje, as poucas vezes que conseguimos fazer isso, que ligámos, que trouxemos dentro e metemos do outro lado, ou que virámos longo para o outro lado, as poucas vezes que fizemos isso, criámos também situações. Não conseguimos foi fazer tantas vezes, quanto acho que devíamos ter feito, o que podíamos ter feito, mas é o que eu digo, a responsabilidade é minha, eu sou o treinador. Fernando, boa noite aqui atrás, Rádio Renascença, João Fonseca. Fernando, já pediu desculpas aos portugueses, já assumiu responsabilidade, parece-me que a maioria dos portugueses ainda não conseguiu entender como é que Portugal, em sua casa, frente à Sérvia, não conseguiu ser superior ao seu adversário em momento nenhum do jogo. Por outro lado, lá de cima vi também o Fernando dirigir-se, evidentemente que a frustração na equipa, nos adeptos, é total, viu dirigir-se ao Cristiano Ronaldo, viu o Ronaldo abrir-lhe os braços e a falar consigo, depois o Fernando virou o costas, o que eu pergunto é que... Quando? No final do jogo, quando terminou, dirigiu-se ao Cristiano, e o Cristiano abriu os braços, falou consigo, o Fernando... É a frustração do momento, nem ao Ronaldo conseguiu explicar o porquê desta pessimista... Ali ninguém estava a explicar nada, ninguém estava a explicar nada, ele estava a dizer que o outro clã, que tinha marcado um gol no último minuto e que o Árbio não marcou. Era o que ele estava a dizer nesse momento. Portanto, não era tema para estar ali num campo, agora a dizer que lá marcámos um golo e que o Árbio não marcou. Portanto, mas é o desabafo dele, é perfeitamente normal, ele está frustrado como eu estava frustrado, quer dizer... E portanto, não é por aí. Agora, não há ninguém vai seguir um jogo, eu fui lá levantar a cabeça aos jogadores porque ninguém vai seguir um jogo, explicar o que é que aconteceu ou não aconteceu. Isso temos que guardar para depois quando for para o play-off, não é? RTP. Boa noite, Fernando Santos. Manuel Fernandes Silva, em direto para a RTP. Já disse aqui que já disputou um play-off, que a seleção não conseguiu, mas no passado já disputou play-offs, mas este vai ser diferente. Portugal terá de ultrapassar duas seleções para conseguir estar... Sim, está bem. Eu sei que não veio para aqui a pensar nisso, mas isso preocupa um pouco perceber que é um play-off diferente e mais exigente e que a seleção agora não está no bom momento, em março poderá estar e esperamos todos que estejam bem. Temos que nos preparar é para isso, não é? Portanto, temos que nos preparar em março responder bem a essa nova situação que não é um jogo um contra o outro só e, portanto, temos que passar dois adversários e, portanto, temos é que nos preparar bem para isso para estarmos, na realidade, capazes de assegurar aquilo que todos acreditamos que vai acontecer que é estar no Qatar. Portanto, agora temos que preparar, não é agora que vamos preparar, vamos ter que preparar na altura porque temos que ver também os jogadores, como é que estão, como é que não estão. E, portanto, Boa noite, Fernando Santos, Tiago Pérez Costa, estamos em direto na Sport TV+. Sim. Duas questões muito rápidas, a primeira, queria que... Uma questão, Tiago. Sim. Eu vou fazer as duas, se me quer se puder responder. Porquê que substituiu o Bernardo Silva, é a primeira questão, e a segunda questão tem que ver com as críticas dos portugueses que desejam que o Fernando Santos não esteja à frente da seleção em março. O que é que lhes diz? Em relação ao Bernardo Silva, é fácil, ele pediu-me para sair. Pois, era o jogador que estava a ter bola, só se eu tomei um bocadinho de trulinho, porque era o jogador que estava a ter bola, conseguia desequilibrar o jogo. Se eu tiro o Bernardo Silva, alguma razão tinha que ser, não era a vontade técnica para o tirar, não é? Portanto, agora o jogador não podia, ele esteve durante toda a semana com problemas, nem sabíamos se ele teria capacidade para jogar hoje. Ontem apresentou-se bem no treino, sentia-se bem. Quando entrou a segunda parte, acabou de me dizer agora também, depois, quando foi ao intervalo, quando entrou, as peras já estavam muito pesadas, ele já não conseguia. E, portanto, fez-me sinal para o banco que já não dava para se printar, que já não dava para fazer. Portanto, obviamente, não era ele que ia ser substituído seguramente se ele não tivesse dito que não podia. Portanto, em relação à questão dos portugueses, é normal. É normal. Isto é, para os treinadores, é uma questão que se coloca muitas vezes, não é? Obviamente, o público está insatisfeito, a equipa não jogou bem estes jogos, e, portanto, é normal que os portugueses manifestem essa vontade, não é? Mas, agora, isso é um assunto que eu não estou aqui e acredito que tenho toda a capacidade para levar Portugal o campeonato ao Qatar. canal 11. Boa noite, Fernando Santos, em direto para o canal 11. Na flash interview, os jogadores até estavam com um discurso um pouco mais desanimado do que o próprio míster. Aquilo que eu lhe pergunto, até porque, por muito que as críticas também venham dos portugueses, a equipa é que vai jogar neste play-off. O que é que tem que fazer para melhorar esta mentalidade do balneário num play-off em que passam poucas equipas para a fase de... Não, mas eles estão muito desanimados, na realidade. Eu também estou, também estou muito triste, não é? Mas, obviamente, tenho muito, continuo a ter muita confiança neles. Agora, eles acreditavam, estavam absolutamente convictos que iam vencer aqui a Sérvia e que eles seguirem em frente. E, para eles, algum deles é algum choque brutal o que aconteceu e, portanto, é normal esse desânimo. Especialmente aqueles que estão aqui há menos tempo e que estiveram no jogo e eu vi que alguns deles é que foram a flash, é perfeitamente normal. Tens chegas à seleção, tens jogas três, quatro jogos na seleção, estás com uma grande ambição, acreditas que as coisas vão acontecer e depois não acontece aquilo num jogo destes, estádio cheio, estádio com 60 mil pessoas, no teu país, um jogo decisivo e não consegues, é normal que eles tenham esse sentimento. Eu também tenho, estou triste, estou frustrado, mas não deixo de ter confiança em mim próprio e não deixo de ter confiança nos jogadores. Isso é que estes jogadores são capazes de responder à altura. Já o fizeram muitas vezes, hoje as coisas não aconteceram bem, na realidade, não aconteceram bem, nem em termos de resultado, porque no jogo anterior não aconteceram bem, mas em termos de resultado acabaram de funcionar, até mesmo jogando que acontecem na parte final. E hoje não resultaram durante o jogo, mas também não resultaram bem em termos de resultado. Boa noite, Ministro, Filipe Martins para o 0-0. Sim. Aqui, aqui deste lado. Sim. Acabou a fase de grupos, eu sei que ainda há um play-off, mas Portugal já vem tendo alguns problemas já desde do próprio europeu, que só ganham um jogo. eu sei que estamos no final de uma partida, mas pedi-lhe uma visão global. Porquê é que Portugal com uma equipa com tanto talento joga tão pouco futebol? Como é que eu vou responder? Eu acho é que obviamente que temos talento, temos muita qualidade, jogadores com enorme qualidade, principalmente com bola e temos que ter por essa qualidade em jogo, não é? E é isso que nós treinamos, é isso que nós pedimos, é isso que eles querem fazer e portanto é que muitas vezes têm feito e que na realidade noutros jogos não têm conseguido. Eu já disse que há na realidade, na minha leitura, estamos com dificuldade a jogar com adversários já o que tivemos no Campeonato de Europa e falaste do Campeonato de Europa e já foi assim, adversários a jogar a três, principalmente como jogou a Alemanha ou como jogou com a Bélgica, tivemos sempre alguma dificuldade em ligar o nosso jogo, em conseguir articular o jogo. E portanto, já que o Irlanda aconteceu nos dois jogos, temos que perceber, eu, treinador obviamente, como é que resolvemos esta questão de quando jogamos com adversários a três que relacionam muito os bordos laterais, como é que vamos resolver a questão? Porque uma das características principais desta equipa é os nossos laterais serem muito ativos em termos ofensivos e que têm muita qualidade, não é? Se nós não, se eles depois ficam demasiado presos atrás porque ficam ali com ansiedade, não subir, portanto temos que, eu acho que essa é a questão central que temos que resolver perante adversários desses. depois, naturalmente, sempre que nós o fazemos bem, a equipa depois exprime toda a sua qualidade em termos de capacidade e talento que tem para jogar, para jogar, para trocar. Quando o jogo não está a correr bem, o que é verdade é que mesmo com esse talento todo que falam e com razão, o que é verdade, o que é verdade é que ele depois não se exprime, a gente não liga três passos, não liga quatro passos, a gente não consegue tocar a bola entre os jogadores, quatro, cinco, seis jogadores seguidos. Estamos com essa dificuldade e, portanto, temos que encontrar a solução para isso. Vamos encerrar a conferência de imprensa aqui. Boa noite, Maria Anabel, CMTV. Fernando Santos, disse aqui que a responsabilidade era sua e que assumia essa responsabilidade. A minha pergunta é se a sua estratégia, a sua mensagem é que não era a correta ou se os jogadores não a interpretaram. E disse também aqui que estava muito confiante na passagem de Portugal, ainda assim, ao Mundial. Os portugueses têm tantas razões para estar assim, tão confiantes como está, Fernando Santos? Está aí porque já demos provas disso. Vivemos sempre lá presentes. Campeonato da Europa, campeões. Campeonato do Mundo, mas tivemos lá diretos. Outro campeonato da Europa tivemos lá diretos. Porquê é que não devemos confiar? Porque, na realidade, dois jogos foram, na realidade, mais negativos. Foram negativos estes dois jogos, não foram positivos, é verdade. Mas porquê é que não devemos confiar? Eu acho que este é um momento de tristeza e, naturalmente, num momento de tristeza em que o povo, como sempre, apoiar totalmente a equipa e que joga em casa e que não ganha, obviamente que neste momento está muito triste e não confia, isso é feitamente normal. Agora, eu confio. Isso é outra questão. Em relação à primeira parte da pergunta, a primeira parte da pergunta, a mensagem que foi passada, isso é claro. E os meus jogadores já responderam isso, não sei o que é que disseram na conferência de imprensa, no front-centre-boa, mas já disseram. Então, agora, na última conferência de imprensa, o Ruben disse isso de uma forma muito clara. Tem 99 jogos na seleção, sempre jogou para ganhar. Ele já tem 40 e tal comigo, sempre jogou, quer dizer que sempre jogou para ganhar. Sempre a nossa estratégia foi para ganhar o jogo, foi para pôr a nossa qualidade em campo, foi para procurarmos vencer. E é isso que vamos continuar a fazer. E é isso que vai ganhar.